Ainda Marco Torra ganha, Xavi Lourenço, Tiago Mateus, pressionado, perde a bola, Marco Torra, bola para Nuno Santos, atenção Nuno Santos e é golo! Marca o Oliveirense através de Nuno Santos! 17'29 para o intervalo! E aqui vemos Nuno Santos, estava sem marcação, o Xavi Lourenço ainda tentou se dedicar. Frente a frente com Diogo Almeida, Teófilo Casemiro, a pita, Navarro, se dedicada para golo! Bola potente para dentro da baliza, indefensável para Diogo Almeida. Está feito então o segundo na partida, a 20'25 do final do encontro. Facundo Navarro. Nuno. Ali Pimenta. Pimenta contra o adversário, bola a sobrar para Lucas Martínez, mete velocidade, Martínez, mete no colega e é golo! Nuno Santos a bizarro na partida. 16'21 para acabar o encontro. Nuno Santos a bizarro. A aproveitar aqui um erro de Pimenta e depois o Martínez a aproveitar um erro de Pimenta e depois a bola a ser oportunidade para reduzir esta desvantagem de 3 golos. Daniel Passos, esticada, golo! Marca a equipa do Hockey Club do Turquel, é Daniel Passos quem faz o golo. 15 minutos e 36 segundos. Xavi Lourenço. Funes. Joga em Tiago Mateus. Este é Vasco Luiz. Vasco Funes! Funes! Gol do menino argentino! Ezequiel Funes foi do nada a este golo, numa altura onde eu ia para dizer que o pavilhão estava mais competido. Ezequiel Funes puxa de um golo que mete este pavilhão completamente ao número e mete todos os adeptos do Hockey Club do Turquel a acreditar no possível empate. Recuperamos o lance com Vasco Luiz. Agora Xavi. Gol em Platero. E Benedetto. Bola para o interior da área e o golo de Marco Torra. Marca o liderense. Cinco minutos precisos para o final da partida. E Marco Torra a fazer o quarto golo para a equipa visitante. Havia ali um corredor. para Martínez. Platero. E Benedetto. Platero. Entrega a Martínez. E Benedetto. Na direita. Luno Santos. Falta um minuto para acabar a partida. O Oliveirense vence por quatro bolas a duas. Martínez. E Benedetto defende, recarga, golo. Marca Lucas Martínez. É o quinto golo para o Oliveirense a 47 segundos. de acabar o encontro. E Lucas Martínez. A continuar com a média. Mas na ficha de jogo não surge qualquer irregularidade. Bola para Xavi Lourenço. Esticada de longe. Vai ao lado e a golo. Vasco Luiz. Cinco segundos depois. Marco Torra. Marca o truqueiro. Faltam 42 segundos. Foi sair e marcar. Xavi faz esta esticada. Bola bate na tabela. E há espaço. Marca o truqueiro. Marca o truqueiro. Arca o truqueiro. Unde truqueiro. Obrigado.